Os botões da blusa que você usava E meio confusa, desabontuava E eu pouco a pouco me deixando ver No meio de tudo, no corpo de você Nos lençóis macios, amantecidão Travesseiros soltos, roupas de meio chão Braços que se abraçam, bocas que murmuram Palavras de amor, enquanto se procuram Chuvia lá fora e a cama pendurava Assistia a tudo e não dizia nada Que aquela blusa que você usava Não canto qualquer Tranquilidade esperava Não canto qualquer Tranquilidade esperava